Hum, já não é de hoje que grandes e talentosos atores preferem andar fora do armário. Pois é, de vez em quando, nossa lista também precisa ser atualizada aqui no Bloco Social. Então, nesse vídeo, sendo assim, a gente vai te mostrar 20 galãs gays, bissexuais ou algo mais, do cinema, do teatro, da TV. Curte e comenta, Bloco Social Colorido. Começando! Oi, gente, vamos lá. Vamos começar essa lista pelo ator Carmo Dallavecchia. Ele, que foi o famoso vilão de Império, fez Órfão da Terra, vai estar na novela Cara e Coragem da TV Globo, é casado com o escritor de novelas da TV Globo, João Emanuel Carneiro. Inclusive, eles têm um filhinho. Muita gente acha que eles formam um casal lindo. E aí, você concorda ou discorda? Certo é que formam uma família linda. A nossa lista segue. Eu trago um grande galã da história de ouro do cinema de Hollywood, Cary Grant. Ele, na verdade, inspirou a história do 007, aquele espião que até hoje é famoso no cinema. Cary sempre foi gay. Os amigos sempre souberam disso. Mas a indústria do cinema americano fez com que ele casasse três vezes. Na verdade, ele era apaixonado pelo ator Rodolf Scott. Somente quando faleceu, na década de 1980, é que o público soube. Douglas Sampaio é o vencedor da Fazenda. Ele também fez novelas na Globo e na Record. Fez salve Jorge, quando ficou super famoso. Hoje, ele está com 28 anos. E somente em 2021, ele, namorando com a mulher, resolveu confessar para todo mundo que já namorou homem também e que não vê nenhum problema nisso. As fãs parecem que nem todas gostaram. E você, pode ou não pode? Fernando Colunga deu vida ao Carlos Daniel Bratio, novela ausurpadora, sucesso em quase todos os países do mundo. Ele é considerado um dos maiores galãs do México. Mas sempre esteve disponível. Namorou, no máximo, um namoro rápido com Thalia, ali na década de 1990. Pois é, muita gente no México diz que ele já namorou um político super famoso que já faleceu. Hoje, ele está pretendendo fazer barriga de aluguel. É ou não é? O ator não fala sobre o assunto. Já o Gustavo Mendes, ator, humorista do Treme Treme, do Chilindró, foi quem demorou um pouco a sair do armário. Hoje está com 32 anos, continua atuando muito bem, fazendo muita gente rir. Ficou famoso como a Dilma, mas hoje ele resolveu sair do armário e, vez ou outra, pousa aí com o namorado. Muita gente não sabia ou suspeitava até anos atrás. Mas o cara continua com muito talento. Nossa lista segue e a gente traz o Gustavo Wabner. Ele que deu vida ao professor René na novela Carrossel em 2013 no SBT. Muita gente naquela época não sabia. Ele também chegou a fazer novela na TV Globo. Hoje está com 46 anos de idade e casado com um diretor de teatro bem apaixonado. Felicidades para os dois. E aí, Silvio Santos sabia sim ou não? Me conta, tem mais. Tem o Igor Coso, que fez muita novela na Record, inclusive Jezebel, uma novela de muito sucesso. O público da Record foi, parece que, quem não gostou muito, quando em 2019 e 2020 ele resolveu sair do armário e contar para todo mundo que era gay. Fez a novela Salve-se Quem Puder na TV Globo. Hoje, com 30 anos, namora um advogado. Na época que saiu do armário, muita gente deixou de sergui-lo nas redes sociais. Irandi Santos é um dos maiores, melhores atores da história do cinema brasileiro. Ele que deu vida ao Álvaro, vilão da novela Amor de Mãe da TV Globo. Pois é, muita gente não sabia e muita gente não acredita, mas ele é casado, super casado. Olha ele dando um selinho no Masteu, na Chegale. Ele está com 43 anos, vai fazer a novela Pantanal na TV Globo e é gay. Sabia ou não sabia? O jesuíta Barbosa é um galã em ascensão no cinema e na TV brasileira. Ele está com 30 anos de idade, ficou super famoso. Após a novela Verão 90, entre outros trabalhos, e já namorou um fotógrafo super famoso. O jesuíta vai fazer história na TV brasileira e será o primeiro ator, assumidamente gay ou bissexual, a protagonizar uma novela das 21 horas da TV Globo. E aí, será que o público vai aceitar? Certo mesmo é que uma pequena parte do público não aceitou quando o ator Leonardo Vieira, galã da Globo e da Record, saiu do armário em 2019. Pois é, ele teve que mudar do Brasil, mesmo sendo uma pessoa super famosa, fez a novela Os Dez Mandamentos, renascer. Hoje, com 52 anos, mora com um marido em Portugal, porque não aguentou morar no Brasil e receber tantas críticas do público, simplesmente por ser gay. Marcelo Augusto é um ator, cantor super famoso, desde os anos 1980. Naquela época, muita gente dizia que ele era o namorado do Gugu, o Gugu Liberato, apresentador já falecido. Hoje, ele está com 50 anos, marcou a história da TV brasileira, fez os trapalhões, fez muito Viva Noite. Muita gente vai lembrá-lo sempre ao lado do Gugu. E hoje, está namorando um youtuber e tenta a carreira de cantor gospel. Nossa lista segue e a gente chega para o último que saiu do armário. Muita gente no Brasil ficou estremecida. Como assim? O Marco Pigossi, galã da Globo e da Netflix, de Cidade Visível, Fino Estampa, Império, é gay. Pois é, ele está namorando um cineasta italiano e resolveu contar para todo mundo, postar fotos ao lado desse cara super famoso na Itália, nas redes sociais. Muita gente diz que já sabia, muita gente diz que não. O Pedro Carvalho ficou famoso aqui no Brasil com a novela A Dona do Pedaço. Lembra dele o português que namorava a Britney? Pois é, mas ele já fazia a novela lá em Portugal e também fez outras participações em dramaturgia aqui no Brasil. Ele está com 36 anos de idade e até então namora um advogado, o Paulista e nas redes sociais, muita gente diz que ele continua lindo. Pode? Não pode? Eu acho que sim, que a gente pode ser feliz. Reinaldo Giannechini é um dos maiores galãs da história da TV brasileira. Hoje o cara está quase cinquentão. Seu último trabalho na TV foi A Dona do Pedaço. Ele também ficou famoso por trabalhar ao lado da Vera Fischer, muita gente lembra, mas somente agora, 2020, foi que o ator resolveu contar para todo mundo que é pansexual. Ele pode ficar com meninos, com meninas, ou pode fazer amor com quem ele quiser e ser feliz. Nossa lista chega a um nome que não é gay, não é bissexual, mas o Theo Becker, que fez a novela Celebridade na Globo, fez a Fazenda na Record, disse para todo mundo em 2021 que já tentou ser gay. Ele não explicou direito essa história, mas muita gente ficou imaginando. Como assim tentar ser gay? Ele disse que não conseguiu, mas tentou. Como foi que ele tentou? A gente quer saber, conta aí se puder. Vamos lá, chegaram um dos mais talentosos atores da nova geração aqui no Brasil, Rainer Kadete. Muita gente sempre especulou a sexualidade do rapaz, mas somente agora. Ele que fez A Dona do Pedaço, Verdades Secretas, outros trabalhos na TV Globo, resolveu assumir que é bissexual. Na verdade, ele não falou muito sobre o assunto, mas deu insinuações que o público aí tomou conta dessa história. O que vale é que o rapaz é muito talentoso. Para encerrar, três superatores. Miguel Falabella, de As Noivas de Copacabana, o Caco Antibes e Sai de Baixo. Nunca falou sobre o assunto, mas aos 64 anos, ele disse que nunca tentou esconder nada de ninguém. Talento aí tem de sobra. Já o James Green faleceu na década de 1950, aos 24 anos. Fez juventude transviada, e até hoje, muita gente sempre fala que foi o maior galã gay da história do cinema. E teve um galã aqui fazendo história no Brasil. Você lembra? Quem viveu a década de 1970, lembra do Ari Fontoura em Assim na Terra como no Céu. Pois é, foi o primeiro personagem gay da história da Globo. Hoje, Ari está com 88 anos e continua bombando nas redes sociais e na TV. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, curte, comenta, compartilha, mostra para todo mundo e manda sua sugestão aqui no nosso vídeo. Aquele beijão. Segue a gente nas redes sociais, arroba blocosocial. Um beijão. Tchau, tchau.